Vamos lá, traidor aqui! Acho que é para toda a gente cantar e todos os unhos do telemóvel... E o mundo está perdido em time... Eu estou voando em ecstasy... Então não me deixe agora... Não me deixe agora... Porque eu estou tendo um bom tempo... Eu estou tendo um bom tempo... Eu estou tendo um bom tempo... Por uma noite vai entrar na terra... Eu estou tendo um bom tempo! Simulação... Tchau. 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 Tchau.